Pois é, um vídeo rapidinho aí só pra falar com vocês, galera. Nesse feriado de carnaval, minha irmã foi no zoológico de Atibaia e ela comprou pra mim um chaveiro, exatamente de um pinguim. Aí eu quis mostrar pra vocês, porque eu achei ele bem legal, dos dois lados dele. E eu só não entendo por que ela comprou exatamente um pinguim, qual que ela tem associação minha com um pinguim. Vai entendendo! Atibaia